E aí, olha aí, olha aí, o Stroll pra trás, loucou também, hein? Agora, irmão, o cara nem se puxa, de novo não, não tem nem meio carro. Ah, não, não, caraca, consegui evitar um acidente na Radeon, vai perder uma posição pro Stroll. Mas nós estamos no lucro, né, porque a gente poderia ter perdido a corrida, né?